Pai nosso que estás no céu, santificado seja Teu nome, Pai, que nesta noite, Senhor, nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração cada dia mais, que possamos ter vontade de Te buscar, Senhor, que cada um membro, cada um componente desse grupo, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito, que cada um possa sentir o poder do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, Pai, que a mensagem que vamos ouvir, que ela entre aos nossos corações e que possamos, através disso, também colocar em prática, Pai. Assim eu oro, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as necessidades. Precisamos colocar isso como nossa maior prioridade. Precisamos de mais dedicação para alcançarmos esta bênção do Senhor. Não porque Deus não queira abençoar os Seus filhos, mas por não estarmos preparados para receber o que Ele tem para nós. Na verdade, o nosso Pai Celeste tem prazer em enviar o Seu Santo Espírito para todos que pedirem. Mais do que um pai ou mãe aqui na Terra, Ele tem prazer em dar bons presentes aos Seus filhos. Porém, é preciso se arrepender dos pecados e clamar ajuda a Deus para estarmos prontos e então recebermos a Sua promessa. Só é possível esperar um reavivamento a partir da resposta às orações. Enquanto os cristãos estiverem tão insensíveis ao Espírito Santo de Deus, não vão desejar nem ouvir e nem compartilhar o amor de Deus. Mas quando o vento do Espírito soprar sobre o coração de cada pessoa que pedia, cada testemunho, cada pregação vai tocar alguém. Guiados pela palavra de Deus e com o Espírito Santo em nosso coração, viveremos o Evangelho e cada pessoa que estiver conosco será influenciada. E de volta às suas casas ou aonde forem, serão uma bênção para todos. De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Quando o vento do Espírito soprar Uma chama viva vai aparecer Nossos filhos e filhas Irão profetizar Os nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão Quando a comunhão For a arma principal E a rotina desses nossos dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito O fogo do Espírito Viveremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Por que será? Que ainda não aconteceu Por que razão? Não temos fogo A queimar Pecados escondidos Uma fé adormecida Mandamentos Que insistimos Em quebrar Por que razão? Por que será? Por que será? Temos tudo nas mãos Mas não há fogo no altar Mas quando o vento Do Espírito soprar Uma chama viva Vai aparecer Vai aparecer Nossos filhos e filhas Irão profetizar Nossos velhos sonharão E a igreja mudará Quando a comunhão Quando a comunhão For a arma principal E a rotina desses nossos dias Sair do seu normal Descerá sobre nós O fogo do Espírito O fogo do Espírito E veremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar E veremos o Evangelho E Jesus Cristo vai voltar Do Espírito Santo E o Senhor Para todas as comuns A comunhão O sangra do Espírito E o velho